Acabamos de chegar, tá chovendo. Nunca viemos aqui na nossa vida, né? Nunca, gente. Vou colocar já, já. O pai já tá lá, ó. Tanto que já quis a vida, caso depois. Misericórdia. Estamos aguardando que chegamos aqui, apertamos a campainha ali. Oi, pessoal. Bom dia. São literalmente 4 horas e 15 minutos da manhã. E eu tô aqui acordada, perdi o sono. Tô muito chateada, tô me sentindo a pessoa mais burra do mundo. De ter caído, né, nisso. É chato, gente. É chato acontecer essas coisas. Muito chato mesmo, sério. Eu não acredito que tem hora que eu fiz essa burrada, sabe? De entregar de mão beijada a minha conta pra essas pessoas. Sei lá quem que é. O que aconteceu de ontem pra hoje foi o seguinte. A minha conta antiga, tá totalmente sem fotos, não tem vídeos. Eu tô bloqueada, não posso ouvir mais nada. Eles apenas seguem uma pessoa. Não apagaram os seguidores. Os seguidores que estão lá são os seguidores que estão saindo, né? Porque sabem que eu fui hackeada e já foram pra nova conta. Mas eles começaram a mandar algumas mensagens para os meus seguidores. Algumas até com links pra eles clicarem. E eles estão tirando o print e mandando pra mim. Então tomem cuidado, pessoal, se vocês receberem mensagem deles. Vai ser difícil gravar esse vídeo. Tá cedo ainda. Então ontem à noite a gente foi pra delegacia. Decidimos ir pra delegacia. Por quê? Porque a gente tem um vizinho. Meus pais tem um vizinho que é policial. E foi o que ele indicou. Foi o que ele recomendou pra gente fazer. Ir pra delegacia e fazer um BO contra isso. Até porque ele sabia que a gente tem um... Não que ele sabia. Porque eu contei pra ele, né? Que a gente tem um print que eu fiz, gente. Que eu fui muito inteligente até. De ter feito esse print. Na hora que o hacker entrou no meu e-mail. Apareceu no meu e-mail. Falei coisa que não devia, pessoal. Então eu tirei aí o som, tá bom? Só por enquanto. Calma aí. Daí eu não dei permissão. E eu tirei o print. Mas já era tarde demais. Porque o Instagram tinha sido, né? Jogada fora do meu Instagram. E nesse print... Então aí isso é a única coisa que eu tenho. Então assim que o policial soube dessa informação. Ele falou, você tem uma coisa na sua mão que pode ser rastreada. E podemos encontrar esse hacker que deve estar fazendo coisas pra outras pessoas também. Ele falou pra gente fazer um BO na delegacia. Fomos na delegacia ontem à noite. Chegamos lá. O policial perguntou pra gente sobre o que que se tratava, né? E a gente falou que era sobre uma conta hackeada. Ele falou, espera só um pouquinho. Aí ele foi pra... Sei lá onde. Voltou e falou pra gente entrar com ele. Pra ir numa sala. Foi a primeira vez que a gente foi pra delegacia, né? Eu nunca tinha ido antes, gente. Nem minha mãe, né? Meu pai. Então a mãe, vocês viram, né? A reação dela. Sentamos lá. Conversamos com o policial bastante. Demorou mais ou menos uns 40 minutos pra fazer, né? O boletim de ocorrência. Não sei se BO e boletim de ocorrência é a mesma coisa. Mas foi isso que foi feito. Foi isso que tá escrito aqui no papel. Eu dobrei aqui o papel pra vocês verem. Realmente a gente foi lá. Fizemos o papel. Essa aqui é a minha cópia. E é isso aí, pessoal. A gente contou tudo o que aconteceu. Ele escreveu tudo o que aconteceu aqui. Quando faz esse tipo de coisa, eles pedem muita informação pra você. Mas eles não pedem sua senha. Então, ó. Vivendo e aprendendo, né, gente? A gente contou toda a história pra ele. Ele foi escrevendo tudo, 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 tudo que a gente contou pra ele. E praticamente o que ele falou foi que eles vão abrir uma investigação. A conta vai ser rastreada. E agora é só aguardar. Então, a gente vai estar esperando. Vamos ver o que acontece, né? Não sei se vai acontecer alguma coisa. Não sei se eu tenho esperança que aconteça alguma coisa. Eu amaria que encontrasse essa pessoa. Porque é uma pessoa que não tá fazendo bem aí na internet, né? Ele fica tentando pegar as pessoas mesmo pra cair. Quantas pessoas não caem na ladainha deles, na lábia deles o dia todo, gente? Ele trabalha, ele fica online. Ele fica o tempo todo lá na conta fazendo as coisas. Com certeza ele não apenas pra mim. Ele faz pras outras pessoas também. E eu não sei quem é. Me perguntam muito se eu sei quem é. Eu não sei quem é, pessoal. Esse que é o maior problema, sabe? Porque se eu soubesse, né? Seria legal. Mas eu não sei quem é o bendito da pessoa. A única coisa que eu sei é que eu seguia muitas pessoas. 450, mais ou menos, pessoas no meu Instagram, né? Antigo. E ele apagou todas as pessoas, menos uma. Só tem uma pessoa lá. Por que ele deixou só essa pessoa, eu não sei. Então, essa foi a minha experiência, né? Indo pra delegacia, abrindo um BO contra um hacker que eu não conheço, tá bom? Mas enquanto a gente espera tudo isso, né? Ter um resultado. Se é que vai ter um resultado, né? Que eu não sei. Ontem, uma mulher entrou em contato com a minha mãe, falando que uma outra moça passou pela mesma situação que eu. E ela falou assim, entre em contato com ela que talvez ela possa ajudar vocês. Daí, hoje, eu entrei em contato e, gente, pra minha alegria... Complicado que aconteceu isso com ela, né? Mas pra minha alegria, ela passou pela mesma situação que eu e ela conseguiu recuperar o Instagram dela. Ela disse que demorou 20 dias, mas ela conseguiu recuperar. Então, isso me deu uma grande esperança. Então, eu tô bem esperançosa agora que eu vou conseguir recuperar com a ajuda dela. Ela tá em contato comigo no WhatsApp. Teve uma outra pessoa que ajudou ela, então eu tô em contato com as duas. Ela só falou que a única coisa diferente é que não foi uma pessoa conversando com ela. Foi um robô mesmo. Então, lembra que eu falei pra vocês que parecia que era um robô que tava conversando comigo, mas ao mesmo tempo era uma pessoa? Pra ela, foi o robô mesmo conversando com ela que hackeou ela. Então, eu tô muito feliz que ela apareceu na minha vida e que talvez a gente consiga recuperar. E as coisas acontecem, né, pessoal? Eu já me culpei muito e não sei mais como me culpar, sabe? Da burrida que eu fiz, né? E ontem à noite o Instagram... Deu uma raiva, gente. Deu uma raiva. Assim, tarde demais. Tarde demais. Eles postaram um videozinho, sabe? Tutorial como proteger a sua conta. Ai, se eu tivesse assistido esse vídeo antes. Eu não teria feito a burrada que eu fiz, né? Eu saberia como me proteger. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia desses negócios aí de dois passos de segurança, autentificação que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, pessoal, assista. Eu vou deixar o link aqui em cima, ó. Pra vocês verem como que aconteceu tudo. E pra vocês também evitar isso. Então, eu vou deixar nesse exato momento esse tutorialzinho do Instagram. Se você não sabe disso também, por favor, preste bem atenção. Eu vou ler, tá, pessoal? Porque ficou ruim o som. Golpistas criam contas falsas ou invadem contas que já existem para tentar roubar dados e informações pessoais dos usuários. Para evitar ser vítimas de golpes, desconfiem de links enviados a você e de mensagens que ofereça prêmios. Ou solicitem seu cartão de crédito e dados da sua conta, como nome de usuário e senha. Você também pode bloquear perfis suspeitos. O Instagram nunca envia mensagens por direct. Veja todos os e-mails enviados pelo Instagram pra você em e-mails do Instagram. Na aba de segurança das configurações. E deixe sua conta ainda mais segura, ativando a autentificação de dois fatores. Resumindo praticamente aí, é a senha. Não dê a sua senha pra ninguém e não desative a autentificação do seu Instagram se pedirem pra você desativar. Eu dei a minha senha porque eu realmente acreditei que era o Instagram, mas não era, pessoal. Não era o Instagram, não era. Mas já passou, tudo bem. Agora, bola pra frente. Eu criei um novo Instagram lá, mas não sei se eu vou continuar com ele. O que vai acontecer. Sei que eu tô colocando vocês, né? No negócio de pula e vai, vai e pula. Mas eu sei que muitos de vocês estão me apoiando. Tô muito, muito grata por todas as pessoas que já tão me seguindo lá no novo Instagram. Mas com certeza, obviamente, se eu conseguir recuperar o meu Instagram velho, né? Que eu demorei dois anos pra construir tudo que tava lá. Eu vou voltar pra aquela conta, com certeza. Então, torçam por mim, pessoal, que eu consiga recuperar. Eu espero que eu consiga. Desculpa aparecer aqui igual o Hagrid hoje. Tá muito cedo ainda, gente. Mas eu tô com muita esperança agora. Obrigado por estarem passando por tudo isso comigo. Obrigado pelas pessoas, pelas mensagens que vocês mandaram pra mim. Vocês sentiram muito também por eu ter perdido a conta aí, gente. Nossa, realmente dói, viu? Dói, dói muito. Mas a vida é cheia de aprendizado, né? A gente é vivendo e aprendendo com os nossos próprios erros, né? E aqui é vida real, gente. Aqui é Jéssica sem maquiagem, Jéssica desgadeiada. Aqui é Jéssica contando as experiências de vida que ela tá passando. E eu espero que a minha experiência possa ajudar vocês. É isso que eu amo, gente, aqui, sabe? Que eu amo compartilhar sempre. É vivendo e aprendendo e compartilhando que eu falo. Essa é a vida. A gente tá aqui pra viver e aprender. É dolorido. É dolorido. Dói, gente. Dói de perder algo que você lutou tanto pra conseguir. E o pior é você se matutar, sabe? Tipo, ai, que burra que eu fui. Por que eu caí nessa? Então, a gente passa por todo esse processo. Mas eu sei que tudo tem um propósito. E talvez é pro melhor que as coisas acontecem, sabe? Então, muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Foi mais um update mesmo pra vocês. Nessa semana ainda vai ter mais dois vídeos bem legais que estão vindo aí, tá bom? E eu agradeço também a paciência de vocês por eu estar aqui no Brasil, né? E vocês quererem muitos vídeos lá dos Estados Unidos. Até a minha frequência, né? As minhas visualizações caíram bastante aqui no canal. Eu recebi várias mensagens de vocês. Algumas pessoas falando que só vai assistir os vídeos quando eu voltar pros Estados Unidos. Então, eu totalmente entendo. E agradeço aos seguidores super, super fiéis que estão aqui, ó, comigo, curtindo, comentando, seguindo de lá pra cá. Sempre aqui do meu lado. Muito, muito, muito obrigado. E saibam que eu dou muito, muito valor a isso. Por isso que eu tento sempre estar respondendo vocês, entrar em contato com vocês. Eu agradeço demais, gente. Demais, demais, demais. Obrigado pela paciência. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê seu joinha. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a minha experiência. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu joinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal.